O Hospital Sírio-Libanês acaba de anunciar a morte do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. Bruno Covas tinha 41 anos e lutava contra o câncer. Na sexta-feira, o estado de saúde dele piorou. Os médicos consideraram que o quadro era irreversível e o prefeito licenciado foi sedado. Bruno Covas estava internado desde o dia 2 de maio. O primeiro tumor foi diagnosticado em 2019. Ao longo dos últimos anos, os médicos identificaram novas lesões. Ele se licenciou da prefeitura para se dedicar ao tratamento e passou o comando para o vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB.